Hoje nós estamos aqui com o nosso amigo Tiago, que é o diácono que está participando aqui conosco esse ano e que veio fazer a pregação para a gente no quinto dia da novena. Obrigada Tiago de ter participado conosco, obrigado de também ter se colocado aqui à disposição para essa entrevista. Conta um pouquinho para a gente como é que foi o seu discernimento vocacional, como é que você chegou no seminário? Primeiro, uma boa noite a todos. Eu cheguei no seminário de uma construção, foi aos pouquinhos. Eu participava do oratório lá em Araras, tinha um salesiano muito animado, aliás, eram três, mas um se destacava, depois se tornou bispo, ele era o Dom Song, na época Padre Song. E participando do oratório diariamente e depois me tornei coroinha, ele me convidou na sacristia mesmo para conhecer o aspirantado lá em Pindamonhangaba. Passei três dias e fiquei encantado com aquele clima de alegria, de estudo, eles iam partilhando como que era a vida de um aspirante salesiano e voltei para casa contando como que era toda aquela experiência. No ano seguinte participei do estágio vocacional, eram 15 dias. Aí foi um pouco difícil a aceitação em casa, não queriam deixar naquele momento, mas de muita insistência e acabou deixando. Eu fui para o seminário, naqueles 15 dias, minha mãe na expectativa de que na primeira semana eu desistisse dessa ideia, mas eu vim com uma lista de material para comprar, de material escolar. E assim entrei no seminário salesiano e nunca mais deixei. Que idade você tinha? Eu tinha 13 anos. E hoje, mais maduro, como é que você vê um discernimento vocacional tão cedo? E como é que ficou a sua vida? Para onde você caminhou? Como é que isso ficou para você hoje? Eu, se fosse, faria tudo de novo. Eu sou muito feliz naquilo que faço. Houveram dias de dificuldade, de dúvida, certamente. Todo discernimento é bom que tenha esses períodos para crescer, refletir mais. Porém, na hora de pesar, não, é por aqui mesmo. Com fé, com a partilha com o diretor, lá em casa, refletindo comigo, rezando, a gente persevera. E vejo que aqui é minha vida, me sinto muito bem, né? E cada vez que vai passando, parece que a cada ano melhora ainda mais, né? Essa experiência de ser salesiano, de crescer em novas experiências com as pessoas, com a vida. E eu sou muito feliz com essa experiência. Tenho só a agradecer à congregação salesiana. Não tenho como pagá-la, porque com ela cresci, meus pais me entregaram e ali pude crescer humanamente, espiritualmente, intelectualmente. Sou salesiano, não tem mais como separar isso de mim, né? Mesmo que eu não, por alguma circunstância muito complicada, eu não viesse mais ser, serei para sempre salesiano. O salesiano vem sempre para a casa salesiana pelas mãos de Maria. Você agora está aqui com a gente na comunidade de Santa Terezinha. Como é que está numa comunidade salesiana aqui em Santa Terezinha? Como é que é estar em Santa Terezinha? Essa comunidade é maravilhosa, muito acolhedora. Desde o primeiro dia, todos sejam muito bem-vindos. E aqui é uma escola para quem almeja a vida presbiteral. Aqui é uma escola de qualidade, porque é uma comunidade que acolhe, conta com a presença do diácono, nos sacramentos, nas formações e o convívio e as possibilidades também que o Parco, o Padre Camilo, nos dá. É sempre muito generoso e nos puxa para cima para sempre aprender, né? É uma experiência maravilhosa. Daqui levarei saudades, eu não tenho dúvida disso. Que bom, a gente também. E você quer deixar uma mensagem para o jovem que tem dúvida, que está em dúvida sobre a sua vocação? Quero ser padre, não quero ser padre, quero ser religioso. Gostaria de deixar uma mensagem para esse jovem hoje? Sim, a saber que esse é um caminho de felicidade, né? Eu sou feliz hoje como estou. E certamente conheço muitos que também são. Essa opção precisa ser um passo de felicidade. Converse, partilhe essa dúvida com alguém que já passou por isso, pode ser que ajude a esclarecer, né? E há muita possibilidade. Para ser padre, precisa gostar de duas coisas, de Deus e das pessoas. Se gosta de Deus e das pessoas, tem um bom caminho para ter um bom futuro nesse caminho, né? Acho que esse é o conselho que eu daria. Alimente essa vocação, reze e partilhe. Acho que é isso que eu deixaria como mensagem. Tá bom, muito obrigada. Uma boa noite para você. Que Maria Auxiliadora continue a abençoar a sua vocação. Rosângela Melato, para Pascom. Rosângela Melato, para Pascom. . . Legenda Adriana Zanotto